E se de repente se pudesse sentar em frente ao seu computador e mergulhar nas profundezas do oceano para explorar a três dimensões o terreno subaquático, por exemplo, do Havaí? Agora já é possível com a nova ferramenta Ocean inserida no famoso Google Earth. Ver a topografia dos oceanos, descobrir informações sobre espécies em vias de extinção, ver a temperatura da água, localizar destroços de navios afundados, encontrar os melhores locais para desportos aquáticos e até mesmo acompanhar a viagem de uma baleia pelos mares são apenas algumas das opções desta ferramenta. A funcionalidade Ocean foi hoje apresentada ao mundo e faz parte do novo Google Earth versão 5.0, cujas novidades não ficam por aqui. Começámos por acrescentar o Google Oceans, que permite agora termos uma visão global do planeta, não apenas a parte da Terra, mas os restantes 70% estavam a faltar. Traz também imagens a 3D de Marte. Finalmente temos também a possibilidade da máquina do tempo, que permite-se navegar ao longo do tempo num determinado ponto. Então podemos ver imagens de há 10, 20 anos atrás e compará-las com o momento atual. O Ocean conta com a parceria de organizações de todo o mundo, como a Fundação Jacques Cousteau e a National Geographic, que fornecem informação científica e vídeos das suas explorações nos oceanos. Contudo, a participação dos internautas é mais uma vez uma das grandes metas a atingir. Mais uma vez, com todas as plataformas que lançamos, a ideia é sempre tentar democratizar ao máximo a informação, de forma a que qualquer pessoa possa aceder à informação, mas também possa contribuir com o seu conhecimento. E então qualquer utilizador pode pôr lá a sua informação e partilhá-la com amigos ou com todo o mundo. Desde a Torre de Belém à constelação da Ursa Menor e agora às profundezas dos mares açorianos, Terra, céu e mar estão à distância do download gratuito do Google Earth 5.0. Legenda Adriana Zanotto